MÚSICA 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 Hallo liebe Frau, letztens kommt so ein letztes Playlist von den Shift-Korn wieder, wenn sie mal zwei Tage machen. Hoff ich das Ding. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 Tome. Isso. Tomei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 3,2 segundos, quase 3,2 segundos, BÊM! Das waren ja mal die Emotionen gerade. Puh! Da müssen ja die Aggressionspunkte hochgehen. Tausend viele Aggressionspunkte, Alter. Überhole 100 Mikronen sauber. Ich hab die Serie gefunden. Ich hab die Serie gefunden. Oh, das war ja so. Das war ja so. Das war ja so. Ich hab keine illusions da. War ja. Mach das dran. Ja, an der Zil Oakland, der da genutzt wurde. E aí, você está conseguindo. 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 O próximo passo é a World Tour. Oh! Legal! Finalmente, você está desenvolvendo a fastidão! Não! Devemos que não. Agora nós temos a chance, um completamente construído de ferramentas e os rápidos, exclusivos Supercars, para chegarmos. Nós vamos ir contra os melhores motores do mundo. E nós vamos ir para os legendários do mundo do mundo. A maioria dos motores do mundo. Você pode ser feliz, o que você conseguiu. Mas não se formar. Cada 10. Ok? Nós não podemos permitirmos agora. O que? 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 Eu tenho IS-399.000 Gatiwawa 1,2 milion Königselec CCX 1 milion Amortimilion Bench 580 Nexus LFA Konzept 420 litro Ele é muito legal Agora estamos no momento onde eu nunca fui Eu nunca comprei Cades Bens SLR Pagani Zonda F Tempo Pagani Zonda Pagani Zonda Pagani Zonda Porsche Gute 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 R 610 Gute o segundo cansa porcelain sombra no plan o que é o 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